Quem Me Chamou Pra Retornar E Enfrentar O Dia A Dia Reaprender A Sonhar Você Verá Que É Mesmo Assim Que A História Não Tem Fim Continua Sempre Que Você Responde Sim A Sua Imaginação A Arte De Sorrir Cada Vez Que O Mundo Diz Não Você Verá Que A Emoção Começa Agora Agora É Brincar De Viver E Não Esquecer Ninguém É O Centro Do Universo Assim É Maior O Prazer Você Verá Que É Mesmo Assim Que A História Não Tem Fim Continua Sempre Que Você Responde Sim A Sua Imaginação A Arte De Sorrir Cada Vez Que O Mundo Diz Não E Eu Desejo Amar Todos Que Eu Cruzar Pelo Meu Caminho Como Sou Feliz Eu Quero Ver Feliz Quem Andar Comigo Vem Com O Amém A Escritura A Sine A Sine A Sine A Sine Você verá que é mesmo assim Que a história não vem fim Continua sempre que você Responde assim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Você verá que é mesmo Você verá que é mesmo Você verá que é mesmo